Vou falar por cinco minutos, até porque um grupo de professores do Sindicato de Professores, eles nos aguardam aqui na sala da presidência, eu, a deputada Janira Rocha, deputado Conte Bittencourt, que preside a Comissão de Educação, vamos recebê-los os professores hoje, deputado Conte. Entraram em estado de greve, que não é uma notícia boa para ninguém, mas é muito importante que a razão maior do estado de greve é pela falta de diálogo do governo do estado com o sindicato, porque o secretário de Educação, além de cometer muitos erros, e nós aqui sistematicamente falamos deles, ele diz que sozinho não pode resolver, não tem autonomia para resolver, depende da Secretaria de Planejamento. Então, que se faça uma reunião com o sindicato, com quem resolve, com a Secretaria de Educação, acompanhado da Secretaria de Planejamento, mas que receba os educadores, que converse, porque não é possível, que tem que esperar entrar em greve para depois tratar do assunto já num clima completamente adverso? Não é o que a gente está esperando, não é o que a gente quer. Então, hoje, essa casa pode cumprir o papel de mediação para cobrar do governo, antes que se deflagre a greve, um diálogo mínimo e uma proposta apresentada aos educadores sobre o que se espera para 2013. Mas, presidente e deputados, eu quero só completar o meu a parte no que diz respeito às tragédias aqui ditas pelo, corretamente mesmo, sendo o deputado da base, o deputado Márcio Pacheco, ele falava aqui sobre a situação lamentável, indefensável, da região serrana, no Rio de Janeiro. Mas eu queria só completar o que já falei. Olha, em 2002, em Petrópolis, as chuvas deixaram 50 mortes e mais de mil desabrigados. Ainda em Petrópolis, já que é o principal foco da tragédia atual, em 2008, as chuvas mataram 13 e deixaram 500 desabrigados. Em 2011, as chuvas mataram 73 pessoas e deixaram mais de 6 mil desabrigados. Enfim, agora, 2013, novamente, vamos chegar a 2014, 2015, 2016, e a culpa é da chuva, é a chuva que mata, é a chuva que desabriga. Então, nesse sentido, primeiro reafirmar o erro grave da presidente Dilma ao se pronunciar sobre isso, dizer que as pessoas não podem insistir em morar em área de risco numa área onde nenhuma casa popular foi entregue. Nenhuma casa foi entregue. Os investimentos... Olha, eu quero ganhar o seguinte número, viu, deputado Robson Leite? Tem um projeto chamado... Deputado Conte Bittencourt e deputado Robson Leite. Tem um projeto chamado gestão de risco. Gestão de risco. Sabe quanto foi de dinheiro para esse projeto? 31 mil reais. 31 mil reais para um projeto chamado gestão de risco. Gestão de risco deve ser administrada tão pouco para um problema tão grande. E o outro, resposta aos desastres. É o nome do programa. 9 mil reais. 9 mil reais. O programa é esse. Resposta aos desastres. Então, não dá para chegar diante desse quadro. E mesmo onde o dinheiro foi, não há transparência. Para onde foi esse dinheiro todo? Aliás, o vice-governador, que na época assumiu o comando do município de Friburgo em 2011. Porque em 2011, eu falei só dos números de Petrópolis. Em 2011, nós tivemos 429 mortos em Friburgo. 392 mortos em Teresópolis. E mais de 71 de Petrópolis. Quantas casas foram construídas? Quantas famílias foram assistidas? Quantas dessas estão nos... Quantas dessas se salvaram por pouco em 2011 e morreram agora? Então, é disso que a gente está falando. Não pode vir uma autoridade e falar, estão em área de risco. Como se as pessoas escolhessem. Muitos, são muitos os moradores que voltam para esse lugar porque não tem qualquer opção. Porque não tem poder público presente, pois não, deputado Conte Mitancur. Lembrar, Vossa Excelência, que deve ter lido hoje também na grande imprensa, especialmente a Folha, nesse mesmo momento dessa declaração infeliz da presidenta Dilma, o governo federal alugou e pagou 50 quartos em um hotel cinco estrelas em Roma para a comitiva da presidenta Dilma ontem ir à posse do novo Papa. 50 quartos pagos com recurso público. Nesse momento que Vossa Excelência, a lei, nove mil reais para esse programa, 15 mil por outro, 50 quartos pagos pelo contribuinte, só para acompanhar a presidenta Dilma na posse do Papa. E, presidente Conte, presidente da Comissão de Educação, deputado, eu fico pensando assim, nesses municípios todos, na hora dos convênios, na hora de se pensar na verba, qual foi a reunião em que foi pautado o plano de emergência? Porque colocar sirene não é plano de emergência. Qual é o caminho de fuga? Qual é o lugar para onde vai? Eu lembro de Xerém há pouco tempo, que as pessoas não tinham para onde ir, chegava, acho que ela estava fechada. Nós falamos isso aqui, né? Quantas delas tinham plano diretor? Quantos desses municípios têm plano diretor decente, atualizado? Quantos têm o zoneamento ecológico? Qual foi a reunião do governo federal, do governo estadual, com os municípios, para tratar minimamente dessa estrutura, que é uma estrutura evidentemente necessária para qualquer ação prévia, para qualquer ação que não pode ser apenas reativa? Não há, não há, não tem esse cuidado. E aí vem o chefe da casa, o chefe da defesa civil do Estado, dizer, a curto prazo a gente tem muito pouca coisa para fazer. Como a curto prazo? Como a curto prazo? Há quanto tempo estão no poder? Há quanto tempo sabem? Eu estou falando de tragédia, tem tragédia de 2001, de 2001. E a curto prazo, não sabem? Essa tragédia noticiada hoje pela Folha de São Paulo, é na mesma área, na mesma área, no Quitandinha, onde esse pedreiro na época salvou uma criança e agora perdeu os seus netos. A mesma pessoa, o mesmo personagem. Isso não tem jeito, não dá para vir uma autoridade e responsabilizar essa população nesse momento, em qualquer momento. Mas nesse, é uma covardia tremenda. E eu acho, eu vou insistir nisso, viu? Se alguém tinha uma dúvida de quem é Pezão, quem é Pezão está respondido. Pezão é o vice-governador do Rio de Janeiro, que foi um dos grandes responsáveis pela recuperação da região serrana. Deu inúmeras entrevistas assumindo o poder na região serrana. Assumiu a prefeitura, lembram disso? Lembro. Não tinha Friburgo. O deputado Conte Pitancur, que conhece bem o município, Friburgo não tinha prefeito. Quem respondia pelo poder público em Friburgo era Pezão. Então, quem é Pezão é uma pessoa que tem muito a falar nesse momento. Quem é Pezão? Eu é que pergunto. Agora eu pergunto, onde está Pezão? E Pezão, onde está o dinheiro? Onde está o investimento na região serrana? Pezão, onde está o dinheiro? Onde está o investimento? É isso que eu quero saber. A pergunta não é mais quem é Pezão, é onde está o Pezão? E cadê as respostas para a região serrana? Obrigado. Obrigado.